Neste momento estamos na BR-406, acompanhando aqui uma equipe do Deniter, fazendo a manutenção aqui do sinal da BR. Aqui mais precisamente em frente ao posto Mateus, aqui na cidade de João Câmara. Portanto, aguardamos aqui o blog de razão fazer esse registro, onde a equipe do Deniter está aqui fazendo manutenção nesse sinal que tem sido motivo de muita reclamação das pessoas que circulam aqui no local. Blog do Jazão, sempre em cima da notícia.